Eu já tô conseguindo conversar, se quiser eu jogo... Quando o Geão fala isso, é que vai desandar, vai desandar. Se quiser que eu jogue o 2... Não, se eu zerar em uns 14 episódios... Impossível. Não é impossível, mano. Pô, a gente tem que fazer valer a pena essas thumbnail aí, hein? Pô, pior que a thumbnail, foi feita pelo Animadorgas. E, mano, que coisa linda. É, então, também é doerada, mano. Então, eu jogo o 2. Não quero nem saber. Se quiser, eu jogo. Porra, menina. Mas o 2 é maior. Quanto que é o 2? Pelo que eu vi, a long play era 11 horas. What the fuck? Caramba, é que o dobro. A gente pode jogar o 1 e aí depois decidir jogar o 2 e só usar a thumbnail. É, usar a mesma thumbnail, né? E que se foda o Animadorgas, tá ligado? Não vamos pagar ele duas vezes, não, mano. Pô, a gente... A gente divulga. Tá vendo a gente que faz assim em voz alta, tá ligado? Mas ele mandou a coisa ou só mandou aquelas para a NG? Ele mandou o PSD também? Ah, mandou, mandou o PSD, mandou o perfeitinho. Aí eu já bloqueei ele, né? Não paguei. Não sou bobo? Já bloqueei ele perfeitinho. Perfeitinho. Já bloqueei. Ipsis Litris. Ah, o que que é? Ipsis Litris. Não ganhei. Hell yeah! Passou alguma coisa. Mas agora que o Gena falou que vai jogar o segundo, ele vai começar a desandar, sério. Não, pô. Jamais. Vai chegar... Mas eu quero jogar uma coisa antes, só por isso que eu não quero que ele jogue direto. Eu acho que o sequência vai ficar muito bom. Tu sabe o que que quer jogar? Vai dar spoiler. Cara, eu vou jogar algum jogo assim, bem foda-se, que vai tipo afundar o canal, tá ligado? Crash. Normalmente que nem eu faço sempre, tá ligado? Crash 2. Max Payne 2. Eu vou jogar o Twin Suns de novo, cara.